Nós avalhamos como um momento muito importante, um momento vitorioso da categoria bancária, porque mesmo sob o ataque da reforma trabalhista, os trabalhadores bancários souberam se mobilizar e fazer uma grande campanha salarial, arrancaram uma mesma negociação, fruto da nossa luta, da nossa história, uma proposta que mantém todos os nossos direitos e ainda nos dá aumento real. Isso foi o que a categoria aprovou em todas as conferências estaduais e na Conferência Nacional. E o Comando Nacional dos Bancários arrancou essa proposta que a categoria tinha pedido na negociação. Portanto, a orientação não poderia ser outra do comando e da direção do sindicato, a não ser essa da aceitação da proposta. E hoje, com esse clube do comércio lotado aqui, mostra que a categoria estava consciente do momento difícil que nós estávamos vivendo e que reconhecia o esforço do seu sindicato, do Comando Nacional, da importância da nossa unidade nacional e aceitou a proposta de uma ampla maioria, mostrando que a categoria é de luta, mas também tem muita consciência, sabe o momento que está vivendo. E nós, a partir de agora, a nossa luta nunca termina, ela é permanente. Nós vamos continuar na luta em defesa dos bancos públicos que estão sendo atacados, tentativas de privatização, de desmonte, em defesa do emprego, contra a implementação da nossa categoria da famigerada terceirização e da reforma trabalhista, contra o assédio moral, as metas abusivas, a favor do emprego na categoria bancária, na defesa do emprego. Então, a nossa luta é permanente e ela continua. Hoje foi um grande passo, hoje mostrou uma categoria unida, consciente e vitoriosa, que sai daqui comemorando um grande acordo, uma grande campanha salarial e sai de cabeça erguida e fortalecida para as lutas que virão pela frente. Então, parabéns aos bancários, que no dia 28 foi o dia do bancário e nós estamos comemorando hoje uma grande assembleia, uma grande demonstração de unidade e de consciência da categoria bancária.